Vou-te dar a primazia de tu apresentares a nossa convidada, porque eu já a conheço e tu é a primeira vez que estás com ela na conversa, por isso faz favor. Estou à vontade, não é? Estás à vontade. Pronto, estou em casa. Perguntas de tudo o que quiseres, tudo, quer dizer, com calma. Claro, mas já sabes, eu sou muito calminha, como tu acabaste de dizer. Ora, muito bem, então nós agora na primeira parte vamos estar à conversa com a nossa primeira convidada, que é a Juliana Oliveira e temos já aqui ao nosso lado, Ju, muito bom dia, muito obrigada por ter também aceito o nosso convite para estar aqui mais uma vez, não é? Nas manhãs na TV. E, Ju, hoje traz-nos aqui algo muito bonito, cheio de cor. Sim, sim. Quer nos falar um pouquinho sobre estes artigos que tem aqui? Bom dia, Cristina. Bom dia, Ricardo. A todo mundo que está nos vendo em casa, não é? Enfim, eu vim trazer hoje aqui um pouquinho mais de cores, das malinhas em tecido da Józ, que é mais para a praia, agora está a chegar o verão. E vim trazer aqui também algumas pecinhas da Elisa Correia, que ela faz um trabalho lindo em crochê. Ah, um derrame, crochê. É. Ela estava a achar estranho, porque eu falei, pá, isto de jujo, a única peça que vinha aqui de pele, que é a tua especialidade, é esta. Sim, sim. Ele identificou logo a mala. Claro. Pois. E falando nisso, correu bem o workshop? Correu bem. Todos estão a correr muito bem. Tivemos para dar força a isso todos os dias. Todos os dias. Olha a vida. E agora vai ser outro que eu também já mandei para a produção. Vai ser em Alcanena. Agora, no dia 13, temos mais um em Alcanena. E vai ser um dia todo de formação. Vamos visitar uma fábrica de peles. Como também no primeiro. Sim, sim. Como também no primeiro. Ou do João Carvalho também. Sim, na ateliê do João Carvalho. Nós temos a dizer tudo. É, olha, que ficha, obrigada. E agora já mandei esse. Cada vez que metes o evento, vem parar a mim o convite. Ah, sim. Não é só para mim, não é? Bom, obrigada. Então, eu estava aqui mesmo realmente a dizer, pá, isto a gente já conhece. De Zinjeira. Sim. Já vimos aqui a fazer ao vivo. Sim. Agora tudo o resto, bem, a Ju anda a sair fora. Ah, pois é preciso, não é? Claro. Porque a pele é a minha especialidade, não é? Então, eu gosto muito de trabalhar com a pele. As malas em pele é o que a gente faz. É o nosso carro-chefe, é o que a gente gosta de fazer. É o que a gente faz melhor. São as malas em pele. Entretanto, como está a chegar o verão, né? Malas em pele na praia, na areia, não dá certo. E a gente criou uma coleçãozinha em tecidos e não está tudo aqui. Depois as pessoas podem ir lá no site, na nossa página do Facebook, Instagram, para poder conhecer. E um pouquinho mais de cores, listas, tem saído bem. O pessoal tem aceitado, tem aceitado bem essa coleção. E, enfim, a gente está contente com ela. Vamos ver agora o que é que segue, né? O verão está aí já à porta. Mostrar melhor. Isto, o método de confecção, acaba por não ser muito diferente da pele. É exatamente igual. É o mesmo. É um bocadinho mais chato para trabalhar o tecido que a pele, talvez porque nós não trabalhamos tanto o tecido à mão, né? Pois, pois. Mas são peças fáceis de fazer, o tecido é mais fácil de costurar do que a pele, não é preciso furar. Não é tão grosso, né? A pele tem todo um, é um trabalho bem pesado que a gente tem que fazer na pele, tem que furar, marcar, fazer tudo certinho. O tecido não é preciso furar, nada, né? Então a gente só faz uma marcaçãozinha e costuramos tudo, é super rápido. Claro. Agora temos aqui um saquinho, não é? Para levar para a praia. Sim. Não é, Ju? Cabe bastante coisa, dá o protetor. E é um modelo simples. Sim, é algo simples. É prático. Nada de muita coisa. Como pode ver. Assim quase parece uma almofada. É verdade, sim. Se puder aqui a toalhinha de praia bem dobradinha, olha que... Fica uma almofadinha. Ora bem. Depois, enche, fecha, fica um saquinho. Era, dei um nozinho. Aqui é um assarote, pronto. E tem aqui um promenor. Sim. Ah, pois é. Tem um peru com menos de 18 anos. Tem aqui um promenor, que é aqui a etiqueta à marca da Joss. Joss. Não é? Ora, muito bem. Sim, sim. Antes de continuarmos, porque nós temos sempre telespectadores novos, ainda bem, estamos sempre a crescer. Fala-nos só um bocadinho da tua experiência profissional para as pessoas saberem que isto não é algo de alguém que tem um hobbyzinho e faz assim umas coisinhas, umas peças à mão, não é? Sim. Tu até trabalhavas na indústria automóvel. Sim, sim. Eu sempre fui muito ativa, desde muito criança. Eu nunca consegui ficar parada. E com 18 anos eu entrei nessa multinacional. Foi um processo seletivo muito grande, né? Era muito difícil entrar nessa empresa. E ela fazia, faz ainda, assentos de automóveis, de bancos de carros de automóveis, né? E tinha uma linha de produção que era toda em pele, né? Então eu entrei e nesse período que eu fiquei nessa multinacional eu aprendi muito a trabalhar com a pele, enfim, a confeccionar, o método de costura, como cuidar do couro, enfim, tudo. Eu aprendi muita coisa nessa indústria. E pronto, depois quando eu vim para Portugal, né? Aí foi que eu comecei, pensei na Joss. E entretanto eu via tudo muito igual, as malas todas muito iguais, os acabamentos, era tudo muito igual e eu queria algo diferente. E foi daí que eu comecei a pensar no método 100% manual, estudei durante dois anos, fiz muitos testes, costurei muita mala até a gente conseguir fazer o que fazemos hoje, né? Entregaste muita pele? Não, muita. É muita, não é isso? Então, muita, muita, muita pele, muitas agulhas quebradas, muita pele, muitas horas de trabalho para a gente conseguir fazer o que nós fazemos hoje. É tudo 100% à mão, não temos nenhum tipo de maquinário no nosso ateliê, vocês têm que ir lá um dia conhecer. A gente está a montar um ateliê novo. Mas tu já provaste isso aqui ao vivo. Sim, sim, fizemos workshop. Estamos ali a montar um ateliê novo no Lumiar, já fica aqui o convite para todo mundo estar indo lá no dia da inauguração, vou mandar o convite para vocês aqui. Muito bem, nós agradecemos, obrigada. Está bem? E pronto. Mas estás a convidar as pessoas, como é que dizia quando é que é? Ah, mas aí pronto, é segredo. Ainda é segredo. Pronto, na altura certa a gente vai colocar a data, enfim, vamos mandar o convite para todo mundo. Então fica um convite suspenso. Sim, exatamente. Até novas informações. Mas não se esqueça, fica aqui o convite, mas está suspenso porque não se sabe a data. E as pessoas aí vão poder visitar e para poder ver os métodos favoritos. A gente sempre atende ali, agora a gente está atendendo o nosso escritório ali na Avenida da Liberdade, a gente sempre atende ali o pessoal, vamos dizer que a gente, quando alguém precisa de ver alguma peça ou algumas peças, ou a gente precisa atender alguém que queira fazer uma produção de malas, que a gente também faz algumas peças para protótipos, né, para marcas, empresas, a gente também recebe ali no nosso escritório na Avenida da Liberdade, das 10 às 5 e meia da tarde, dentro do horário comercial, né, sempre com uma hora marcada, tem que ser tudo agendadinho porque como o nosso ateliê não tem portas abertas, né, então a gente tem que ter mesmo um agendamento para a gente receber os clientes, as pessoas que queiram conhecer as peças. Nós podemos apresentar, mas é preciso a gente marcar direitinho, enfim, uma hora para o pessoal estar indo lá conhecer as peças. No Lumiar também vai ser assim? No Lumiar eu vou receber mais pessoas, mas entretanto as pessoas que já, clientes mais antigos, né, pessoas que eu tenho, enfim, que eu estou mais habituada a receber no ateliê mesmo. Pronto, mas porque ainda também vou continuar recebendo na Avenida da Liberdade também. Ah, então não vais fechar o escritório não? Não, não, não vou fechar não. Apenas abrir algo a mais, porque quando eu pego uma coleção para criar para uma marca, né, eu preciso que esse cliente vá escolher as peles, tem que escolher ferragens, tem que, é todo um processo, então nós temos que fazer uma maquete da mala, então eles têm que estar indo algumas vezes ao ateliê, né, tem que escolher a pele, são conversas longas que a gente precisa fazer. A gente está agora a criar uma marca, uma marca portuguesa, que em breve vai ser lançada, que é muito gira, e que é da Catarina, e por acaso eu criei um vínculo com a Catarina muito, está sendo um processo muito bom, porque a Catarina é uma miúda, miúda não, que já é uma mulher, muito querida, sabe, muito esforçada, tem os pés no chão, e é uma marca que eu tenho certeza que vai ser muito boa, vai fazer muito sucesso aqui em Portugal. Ela é uma portuguesa muito determinada, ela é uma miúda muito, vocês ainda vão ouvir falar muito dela, pouco que eu conversei com a Catarina, e as malas delas são incríveis. Você tem que mandar cá, tem que fazer também. Sim, eu já disse para elas aqui do programa, e ela disse que quando tiver uns 3, 4 protótipos prontos, ela vem cá, e as malas delas são incríveis, são 100% em pele, ela é uma miúda mesmo, miúda não, desculpa, Catarina, é uma mulher que tem uma visão, é porque ela tem um ar muito jovem, sabe, muito meiguinho, então os caras até gostam, ora vai, sim, e pronto, e por acaso é uma cliente que eu gosto muito, então a gente cria alguns protótipos e precisa receber esses clientes no ateliê, porque há inúmeras peles, são inúmeras amostras, inúmeras linhas, enfim, tem que escolher tudo ao pormenor. O ateliê é mais para isso, entende, para criar as minhas próprias peças e também receber esse tipo de cliente, entende? Em relação a elaborar uma mala, mais ou menos quanto tempo é que isso demora, Jô? 100% a mão, demora bastante tempo, vamos dizer, dessa malinha azul, por exemplo. É porque as pessoas por vezes não têm uma ideia, pensam que, ah, isso é assim, às três pancadas e pronto, está feito. Não, não, demora, essa malinha eu consigo. Só para vocês verem, ela demorou um programa inteiro para fazer um porta-moedas deste tamanho. E se calhar foi assim mais um espaço mais acelerado, não é? Sim, sim, fiz um porta-moedas, foi aqui umas duas, duas horas e meia, mais ou menos. Não chegou a duas horas, porque o programa é uma hora e cinquenta. Foi basicamente isso para fazer. Então uma malinha dessa eu preciso, para concluí-la, de oito horas de trabalho. Porque a cada pisturinha, porque eu tenho que fazer o fundo. Desse tamanho, Jô. Esse tamanzinho. Agora ela tem desse tamanho em pele. Eu tenho peças enormes, porque a gente demora uma semana para fazer. Claro que tem todo um trabalho de modelagem. Cada peça acaba sendo exclusiva, porque nós temos um, enfim, que sai sempre um menor diferente do outro, né? Então, assim, uma pecinha em pele dessa, 100% a mão, demora muito para ser feita. Não é um trabalho que você faz, como as indústrias fazem, centenas de malas por hora, vamos dizer assim. Pois, claro. Então é um trabalho totalmente, é 100% manual, nada, tudo é marcado, tem que ser tudo marcado com cuidado, tanto do lado interno quanto do externo. É tudo marcado com muito cuidado, tem que pensar na, isso, quando furar, quando, enfim, quando for marcar logo, tudo nos detalhes, é tudo, como é tudo 100% a mão, é preciso ter muito cuidado na hora de fazer, de confeccionar. Mas atenção, que esta específica que ela tem na mão não está para venda. Porque com as coisinhas que estão lá dentro, calculo que é a mala que ela trouxe, são as coisas dela, tem o carregador de telemóvel e tudo. Sim, isso aqui é a minha companheira, está comigo para todo o lado. Ju, faz peças iguais ou faz peças únicas? É o que eu acabei de dizer. Tenho outros modelos desses, outras cores, né? Mas acaba sendo um pouco exclusiva, porque sempre é como é tudo feito à mão, né? Sempre acaba uma coisinha saindo diferente. Há sempre um toque diferente, não é? Sim, sim, um toque diferente, tem coisas, tem peças que realmente, eu digo que são peças únicas, porque realmente tem sempre uma coisa diferente uma da outra. Sim, sim. Não fica tudo 100% igual. Claro. Salvo quando um cliente realmente quer tudo igual, aí a vantagem do cliente, eu tenho que fazer exatamente, rigorosamente igual, né? Claro. Mas quando as minhas peças, eu procuro fazer sempre um pormenor, eu posso mudar um pouquinho o estilo da alça, disso, eu mudo, olha, um pouco o formato disso, eu posso brincar e mexer com o que eu quiser. Que é o que, como é que se chama? Penduricalhos. É, penduricalhos. É, um pompom, sei lá. É, um pompomzinho desses, é uma tira para poder fechar a mala. Então eu posso brincar com as minhas malas também, mas é tudo 100% feito à mão, às vezes as pessoas não acreditam. Ai, como é que faz uma mala em pele 100% à mão, né? Mas nós fazemos no ateliê e, enfim, é o que a gente gosta, é o que a gente sabe fazer. Claro, claro. Ó Ju, então e o processo? Eu sou uma cliente, eu vou ao ateliê da Ju e como é que é? Eu vou escolher a pele, vou escolher todos os acessórios, o tom, os tons que eu quero, não é? E depois, qual é o passo seguinte? Eu transmito uma ideia à Ju e a Ju começa a desenhar para que eu esteja a ver? Como é que é todo esse processo? É, geralmente esse processo que a Cristina disse, aí geralmente são para empresas que querem uma produção maior, não é? Por exemplo, se eu tenho esse modelo, a Cristina quer, olha Ju, eu queria uma verde dessa, eu queria uma laranja, ou eu queria uma preta. Aí a Cristina pode escolher as peles pretas que eu tenho no ateliê, pode escolher, enfim, laranja, amarela. Os modelos são aqueles que estão no catálogo. Exato. As coisas, as cores e os materiais. Ah, e se eu chegar lá e se eu transmitir uma ideia daquilo que eu quero, a Ju também nós fazemos. Se eu tenho as minhas para pagar, ela faz tudo. Sim. Pronto. São perguntas porque, por vezes, os telespectadores podem estar de sábado. É o processo mais demorado. Pois. Claro. Você pegar uma peça que está pronta, olha, eu quero na cor preta, escolheu a pele, fazemos, já está ali o modelo pronto. Exato, é mais simples. Já está modelado. Agora uma peça para a gente criar de raiz, para nós modelar, até a gente chegar ao produto final, isso é um processo muito longo. Pois, pois. Acho que eu digo que criar uma peça, nunca nós podemos criar uma peça de pressa, rápido, tem que ser tudo com muita calma, porque tem modelado, tem desenho. Você tirar, eu tenho que tirar aquilo da cabeça do cliente. Exato. E geralmente vem tudo muito rabiscadinho, nem todo mundo desenha, né? Isso é absolutamente compreensível. Claro. Aí eu tenho que desenhar, faço um segundo desenho, depois nós passamos para a maquete, depois nós passamos para a escolha das peles, das ferragens, da linha. Aí depois nós passamos para a modelagem. É um processo. É um processo. Um pequenininho. Sim. Então é demorado. Sim. Sim.